do grupo de teoria crítica, que organizou esse evento. Primeira coisa que eu queria falar é que a gente lembrou muito tarde que em lançamentos de livros, normalmente a gente vende o livro que está sendo lançado. Então, a gente não falou com a editora e não trouxe o livro para vender, mas quem quiser comprar pela internet, comprar no IEL, na BCI, trazer o Marcos Autografa depois. Acho que ele não vai ver problema nisso. A segunda coisa que eu queria falar é que, quando a gente estava pensando quem ia compor a mesa para debater o lançamento do livro, a gente pensou muito no tema do livro, que seria o Hegel, a teoria crítica, e a gente acabou priorizando convidar pessoas dessa área. Mas uma coisa muito importante que a gente queria trazer era o debate da interdisciplinaridade. Então, pessoas de outra área, quando a gente abrir para o público, se quiser colocar impressões, se quiser colocar questões que envolvem outras áreas que não propriamente a teoria crítica ou o Hegel mesmo, isso seria muito bem-vindo, porque a gente acha que isso enriquece bastante o debate. Tá bom. A mesa vai funcionar mais ou menos assim. Uns 40, 45 minutos para o Marcos falar, fazer uma exposição. Aí, depois, uma média de 10 a 15 minutos para cada um fazer o debate. Antes de começar a apresentação do Marcos, então, eu queria agradecer a todos que aceitaram fazer parte da mesa e apresentar. A gente tem o Dalmiro, que aqui, ele é o Dalmiro Schwartz Lara, ele faz graduação aqui na Unicamp e está com uma pesquisa de iniciação científica com o tema acerca do começo em Hegel. Também agradecer ao Adriano Januário, que é pesquisador e pós-doutorando pelo SEBRAP, mas que fez toda a sua formação aqui na Unicamp. Ele desenvolve uma pesquisa na área da teoria crítica e, mais especificamente, sobre a democracia e os potenciais de resistência em adorno. Agradecer também a Inara Luísa Marim, que é professora colaboradora aqui do Departamento de Filosofia, pesquisadora e pós-doutora pelo SEBRAP, com pesquisa na área de teoria crítica e psicanálise e com suas pesquisas mais recentes, apontando para o tema das teorias feministas, da angústia e da questão da emancipação. E, por fim, eu queria agradecer ao autor do livro que a gente está lançando, que é o Marcos Nobre, que é professor livre-docente do Departamento, pesquisador do SEBRAP, realiza diversas intervenções públicas como analista político, trabalha com teoria crítica e filosofia contemporânea, como grande área de sua pesquisa, e que, além do livro lançado hoje, também é autor de Mobilismo e Movimento, Choque e Democracia, entre vários outros livros. A gente agradece a oportunidade de debater o seu trabalho e eu passo, então, a palavra para você agora. Muito obrigado, em primeiro lugar. Também deveria estar aqui também o professor Marcos Miller, mas deve ter acontecido algum imprevisto, nós não conseguimos contato com ele, então é só para marcar isso aí. Uma coisa que eu queria dizer, o quanto eu realmente agradeço, porque filosofia é uma disciplina que está fadada a produzir livros. E a gente produz livros, mas a gente nunca debate livros. Então, ter a oportunidade de debater um livro é um privilégio raro, realmente, na área, porque a área é feita para ganhar ponto no Lattes, todo mundo faz um esforço danado para conseguir publicar um livro, mas depois ninguém fala nada sobre os livros que publicamos. Então, é muito... Eu fico realmente muito feliz e muito alegre de poder estar aqui com vocês. Esse livro nasceu da primeira vez que eu li a introdução à Fenomenologia do Espírito. Todo mundo reclama que eu falo muito rápido Fenomenologia. E eu engulo as coisas. Eu vou tentar não engolir. Mas nasceu da primeira vez que eu tentei ler esse livro. Eu li o prefácio do livro, que, na verdade, não é um prefácio da Fenomenologia do Espírito, é um prefácio de todo o sistema da ciência, do projeto que o Hegel tinha do seu sistema filosófico, ali em 1807. E entendi... uma coisa ou outra, vamos dizer assim. E daí, quando eu cheguei na introdução, que daí já é a introdução à Fenomenologia do Espírito, aí, de fato, eu não entendi nada. Aí foi um momento de total blackout. ali, eu tinha 18 anos quando aconteceu esse evento traumático comigo. E daí eu decidi que, se um dia eu entendesse alguma coisa daquele texto, eu ia tentar contar para as outras pessoas o que eu tinha entendido. Então, na verdade, é um livro que demorou 35 anos para ser escrito. E essa foi a minha tentativa, fazer um comentário de um texto que, quando eu tinha 18 anos, eu não entendi nada. Então, a minha tentativa também era a de tentar evitar as coisas que eu encontrei na bibliografia sobre Hegel, que eram pessoas que tentavam explicar esse texto muito difícil de uma maneira mais difícil do que o próprio texto. que é uma tendência muito grande nos estudos hegelianos, porque dá um trabalho tão grande você se apossar dessa linguagem, desse jargão, que, quando você se apossa, você se anima, você começa a falar igual o Hegel e tudo, e essa coisa toda. Então, eu tentei não fazer isso. Não estou dizendo que eu consegui nenhum desses objetivos, mas explicar e tal. Então, isso tem esse sentido de pegar um texto da filosofia e tentar explicar esse texto. Deu um pouco de trabalho, porque o texto mesmo tem aí dez páginas, uma coisa assim, o original, e eu precisei de duzentas para comentar. Mas também isso não quer dizer o que eu escrevi no livro, porque eu tinha um objetivo quando eu escrevi esse livro, que era um objetivo não só de tentar tornar acessível, compreensível um texto muito difícil, mas era também pensar como uma leitura renovada do Hegel poderia levar a uma renovação da tradição intelectual que eu me filio, que é a teoria crítica. Então, que consequência isso poderia ter para a teoria crítica? Então, vamos dizer que tem vários objetivos o livro. Tem um que é olhando para hoje, para a situação atual da teoria crítica, o que significaria dar um passo para trás, no caso da teoria crítica, dar um passo para trás é ir de Marx a Hegel, e com aquela esperança de dar dois passos para frente. Sempre isso daí é a grande esperança da teoria crítica, dar um passo para trás para dar dois para frente. Nem sempre deu muito certo, mas continuamos tentando. Então, foi isso que eu tentei fazer no livro, as duas coisas, explicar um texto difícil e atualizar, tentar atualizar esse texto, mostrar quais os potenciais que tem esse texto para a atualidade. Então, o principal objetivo dessa leitura é produzir um Hegel não metafísico. O que significa isso? Marx fez uma leitura não metafísica de Hegel no sentido de que ele, reconhecendo o caráter metafísico do Hegel, tentou encontrar nele o seu cerne racional, como ele disse. E o cerne racional é aquilo que não é metafísico em Hegel. Mas ainda reconhecendo o Hegel como um pensador metafísico. se a gente for olhar as tentativas atuais de leitura do Hegel, então, é uma coisa que eu preciso deixar claro desde o início, desses dois objetivos que eu enunciei, um é de entender um texto difícil e o outro objetivo de pensar como esse texto pode ajudar a renovar a teoria crítica, tem um pressuposto que é o seguinte, eu não sou um especialista em Hegel, eu não sou um scholar de Hegel. Então, não tenho a pretensão de estar fazendo, me colocando dentro dos estudos hegelianos como um especialista, não é isso, não foi esse o meu objetivo. Espero, é claro, que ele esteja à altura dos especialistas que me ajudaram a entender o texto e tal, mas eu não sou um scholar de Hegel. Então, quando a gente vai pensar nesse duplo objetivo que tem o livro, a gente tem que pensar qual é o estado dos estudos hegelianos de alguma maneira. Aqueles que estão dentro da teoria crítica como eu ou os que estão fora. E essa tentativa de buscar um Hegel ou não metafísica é comum a todo mundo. É uma coisa que é partilhada por todo mundo que se dedica à leitura do Hegel. E tem várias estratégias, é muito interessante, de como fazer do Hegel um pensador não metafísico. Então, uma delas, por exemplo, existe o sistema hegeliano, ele é dividido em três momentos, três momentos do espírito, o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. todo mundo acha que o espírito absoluto é esse cerne metafísico do hegelianismo e que não tem como atualizar isso. Isso não tem como trazer para o momento presente. Aí o que acontece? O pessoal fala não, vamos só até o espírito objetivo e a gente para aí. E a gente não dá o próximo passo. Isso significa, por exemplo, ir só até a filosofia do direito. A filosofia do direito do Hegel está no espírito objetivo. Então, você vai até o espírito objetivo, você vai até a filosofia do direito e diz, olha, eu vou atualizar a filosofia do direito. Todo mundo sabe que tentar produzir um Hegel não metafísico é uma tarefa muito ingrata e provavelmente impossível. Tem aqui um texto do Frederic Neuhauser, que é um desses teóricos críticos que também estão tentando atualizar o Hegel, que parece muito interessante. Ele diz o seguinte, embora as interpretações não metafísicas sejam interessantes e esclarecedoras, elas nunca conseguiram convencer muitos dos estudiosos de Hegel. O problema é que a dimensão metafísica do pensamento de Hegel se mostrou obstinadamente irredutível. Então, é assim, se você for tomar o Hegel como um pensador sistemático, o que ele é, se você tirar a metafísica, ele deixa de ser o Hegel. Então, eu não posso tratar o sistema hegeliano como se ele fosse um supermercado. Eu vou lá e tiro o que eu quero do sistema para fazer o que é possível fazer, porque aquilo é um sistema. Então, de que jeito dá para fazer um Hegel não metafísico nesses termos? E aí tem várias saídas. Uma das saídas, só para dar um exemplo para vocês também, a saída do Neuhauser é não tem jeito. Vamos interpretar o Hegel nas coisas que ele é metafísico a gente não aceita e nas coisas que ele é não metafísico são as coisas boas a gente usa e refaz o Hegel. É essa que é a proposta dele. Uma outra que é do Jean-François Kavegan, que é um grande amigo, que diz assim, quanto a mim, confesso que tenho sobre essa questão essencial uma visão se não hesitante ao menos nuançada. tendo partido de uma posição ortodoxa, velho-hegeliana, nutrida por uma longa frequentação da lógica, gradualmente me apercebi de que o mais, que o que mais me interessava e o que mais me parecia o mais atual na doutrina do espírito objetivo para ser julgado válido, nem sempre tinha de ser necessariamente correlacionado com a infraestrutura lógica, lógico-metafísica do sistema. Nem sempre. Então, o Kavegan está dizendo que existem alguns momentos da filosofia hegeliana que, de alguma maneira, independem dos pressupostos metafísicos. É isso que ele está querendo dizer. Dentro da própria lógica do Hegel. E ele diz, uma boa parte da doutrina do direito abstrato, que me esforço para reavaliar de maneira positiva, pode ser compreendida de forma coerente, independentemente da metafísica hegeliana, que é, no meu entendimento, a lógica. da qual Hegel nos diz expressamente que simplesmente toma o lugar da metafísica. Esse é um dos pressupostos importantes do sistema hegeliano. O Hegel diz que toda a metafísica anterior a ele cabe na lógica dele. E a lógica dele é a primeira etapa do primeiro momento do espírito. Então, vejam vocês que todos os filósofos cabem num lugar muito na portinha do sistema. Mas não é sempre assim. Em um ponto decisivo, na questão do poviléu, uma questão específica da filosofia do direito, acredito ter mostrado que a solução a que Hegel parece se alinhar, deve haver uma solução social e política para a questão social, para a questão da pobreza, supõe o que chamam de uma garantia meta-ética e meta-objetiva e do espírito mundo do mundo, figura mundana do espírito absoluto. Então, esse é um outro exemplo. O Kierwegan vai dizer, olha, existem momentos da filosofia hegeliana que não dependem diretamente da infraestrutura metafísica da filosofia hegeliana. Vamos pegar esses. Então, existem várias maneiras de você pensar um Hegel num metafísico. Os que me são mais próximos são os filósofos analíticos. E isso daí é um susto para qualquer pessoa que me conheça. Porque justamente a filosofia analítica e a filosofia e a teoria crítica são adversárias teóricas. E, no entanto, os filósofos analíticos são aqueles que mais valorizam os elementos não metafísicos de Hegel que eu valorizo. E eu vou tentar desenvolver isso aqui para vocês. Eu me perguntei o seguinte. Eu disse, olha, se o objetivo é produzir um Hegel não metafísico, isso significa o quê? Produzir um Hegel que ainda possa falar para o momento presente. que é um momento em que a metafísica perdeu qualquer aderência à realidade, à nossa maneira de compreender o mundo. Se eu quero fazer isso e se eu olho para a enciclopédia Hegeliana, se eu olho para o sistema Hegeliano e eu não consigo encontrar isso, onde será que eu posso achar? E daí eu voltei para aquela minha leitura dos 18 anos de idade para a leitura da introdução à Fenomenologia do Espírito e disse a Fenomenologia do Espírito é a minha saída. E a Fenomenologia do Espírito é um livro curioso porque é complicadíssimo na sua história de produção. Nesse momento em que a Fenomenologia do Espírito foi produzida, o Hegel tinha uma visão do sistema que ele ia publicar em partes na sequência. Então, a Fenomenologia do Espírito era a introdução e a primeira parte do sistema Hegeliano. Depois vinha a lógica, que é a metafísica. E deveriam se seguir, então, os outros livros referentes ao Espírito objetivo e ao Espírito absoluto. Então, o Hegel tinha uma programação de publicação a partir de 1807 dos livros que iam compor o sistema dele. Então, em 1807, Fenomenologia do Espírito, em 1812, o primeiro volume da lógica, o segundo volume da lógica saia em 1816, em 1817 saia em enciclopédia. Em 1817, então, dez anos depois da Fenomenologia do Espírito, a Fenomenologia do Espírito desaparece praticamente do sistema. Então, é como se vocês pegassem um livro de 600 páginas e reduzissem a 50, que foi o que o Hegel fez na enciclopédia. Mais do que isso, ele disse que a Fenomenologia deixava de ser primeira parte e introdução do sistema. Então, a Fenomenologia, a partir daí, ficou sem lugar. Ninguém sabe o que fazer com a Fenomenologia. Só que tem um pequeno problema. É um livro brilhante. É um livro extraordinário. É um livro que qualquer pessoa que tenha se dedicado a tentar entender ficar absolutamente fascinado com o projeto que está ali presente. Então, é uma situação difícil, porque é um colosso, é um monumento de livro da história da filosofia e, ao mesmo tempo, um livro que o seu próprio autor não sabe o que fazer com ele. E passou a vida inteira dizendo que não sei o que fazer com ele, de maneira direta e indireta. Tem uma maneira de neutralizar esse processo que é uma anedota que é contada pelos discípulos do Hegel que diz que o Hegel se referia à Fenomenologia do Espírito como a sua viagem de descoberta. Então, assim, eu era jovem, a filosofia tem essa vantagem, o cara está com 37 anos de idade e é jovem. Eu era jovem e, sei lá, eu me joguei e saiu isso. e tal. E depois eu fui fazer o meu sistema. Alguma coisa é mais ou menos assim. Então, é um livro bacana, mas, enfim, tem esses problemas. Aí, você se pergunta o seguinte, o que fizeram as pessoas depois disso? Os hegelianos. Então, tem, acho que, umas três estratégias básicas. A primeira é dizer, olha, não há nenhuma contradição entre a Fenomenologia e o resto do sistema. ela fica lá inteirinha. Ela é uma introdução. É uma introdução especial, porque o Hegel diz depois, na enciclopédia, que tem várias maneiras de você entrar no sistema. Porque o problema da Fenomenologia é o seguinte, que o Hegel diz, é justo que seja dada a uma pessoa a chance de aceder ao sistema, chegar ao sistema, ou seja, a conseguir entrar na filosofia, se introduzir na filosofia. Então, tem que ter uma escadinha para a pessoa chegar lá. E a Fenomenologia é essa escada que vai levar a pessoa até a filosofia. E o Hegel diz, olha, nesse sentido, a Fenomenologia continua, como outros caminhos também estão aí. você pode chegar na filosofia pelo ceticismo, você pode chegar pela própria história da filosofia, lendo outros filósofos. Então, tem vários caminhos, não tem só esse. Então, a Fenomenologia se torna um caminho entre outros. Se ela se torna um caminho entre outros, significa que ela deixou de ser a primeira parte do sistema. Ela é uma introdução como qualquer outra. Aí as pessoas dizem, nesse sentido, a Fenomenologia continua do mesmo jeito. O problema é que ela deixou de ser a primeira parte, então não dá para dizer que não aconteceu nada. Mas as pessoas dizem, esquece esse pedaço aí e põe a Fenomenologia lá dentro. Tem o resto do pessoal que diz assim, esquece a Fenomenologia. Um livro brilhante e tal, mas é assim. Às vezes o cara faz um romance quando é criança, é bom, mas depois ele vira outra coisa. E vira um romancista de outro tipo e tal. E vamos esquecer a Fenomenologia, porque não cabe. E tem aquela posição sempre intermediária que diz, não, tem uns pedaços da Fenomenologia que cabem e tem outros que não cabem. Então você vai dando uma espremidinha para ver o que entra. Eu virei e falei assim, bom, e se eu fizer um caminho completamente diferente desses que estão disponíveis? Se eu disser uma coisa muito simples. O Hegel tinha um projeto filosófico. ali nos anos de 1805, 1806, 1807. E ele mudou de ideia. Ele tinha um projeto. Esse projeto, ele escreveu a primeira parte, que é a Fenomenologia, ele escreveu o começo da segunda parte, que era a Lógica, e depois ele mudou de ideia. Com isso, se eu fizer esse tipo de interpretação, eu posso dizer o seguinte, que o Hegel, ao longo da sua vida, teve dois projetos filosóficos, dois modelos filosóficos diferentes. Teve um que durou ali até meados da década de 1810, e teve outro que começa na segunda metade e que dá o projeto que as pessoas chamam de o Hegel. Ou seja, o Hegel da maturidade. Então, se for assim, eu salvo a Fenomenologia inteira, no sentido de que a Fenomenologia é um projeto que foi interrompido, ele mudou de ideia. Mas também tem uma consequência, não necessariamente a ideia que ele teve depois foi melhor do que a que ele teve antes, certo? Assim como não necessariamente o velho Marx é melhor do que o jovem ou que o velho Lukács é melhor do que o jovem Lukács ou que o velho Ronet é melhor do que o jovem Ronet, assim por diante. E não se trata de dizer melhor no sentido de mais sistemático, mais coerente, nada disso. É só de dizer as afinidades desse projeto que o Hegel teve antes com o momento atual são muito maiores do que as afinidades do projeto que ele desenvolveu a partir da segunda metade do século da década de 1810. Então, isso era um lado da história de desenterrar a filologia desse monte de entulho que foi colocado em cima dela ao longo de 200 anos. Ah, o professor Miller. abriu o lugar aí. Ah, tá bom. Boa noite. Sim, saiu errado o horário, mas como você já conhece o livro, o que eu estou falando é irrelevante. Não, é aqui, por favor. e... e... eu comecei. Obrigado, é minha... Então, agora a coisa ficou séria. Então, eu me propus a fazer isso. Vou tentar desenterrar a filologia do monte de entulho que foi julgado dela durante 200 anos e tentar fazer surgir o modelo filosófico da filologia do espírito. O que era esse programa, o que era esse projeto do Hegel do qual ele desistiu para fazer um outro projeto? Porque todo o pressuposto dessa bibliografia que eu estava tentando descrever é o seguinte, olha, o verdadeiro Hegel é o velho Hegel. Então, se a filologia fizer sentido, ela faz sentido em relação à obra posterior e não o contrário. eu estou querendo fazer o contrário, querendo dizer, olha, eu vou tentar reconstruir esse projeto e ver no que o projeto posterior continuou ou não esse projeto primeiro. Bom, esse é um lado da história. Isso daí demorou o livro inteiro para fazer, porque é muita bibliografia para você dizer, olha, esse argumento não se aplica porque na fenomenologia não tem esse sentido, etc. A segunda parte era explicar por que o Hegel mudou de ideia. E aí, por que o Hegel mudou de ideia tem que ver com o fato de ele ser o primeiro filósofo, como diz Habermas, que tomou a modernidade como objeto da sua filosofia e que disse o objeto da filosofia é o tempo presente. Então, a filosofia é o seu tempo aprendido em pensamentos, que é a formulação do prefácio da filosofia do direito. Se é assim, para eu conseguir explicar a mudança de posição que o Hegel tem e que eu acho que ele teve, eu tenho que explicar o que aconteceu no seu próprio tempo para que ele tivesse mudado de ideia. E essa co-tese, digamos assim, do livro é a de dizer, olha, o que aconteceu foi que Napoleão foi derrotado. Certo? Napoleão foi derrotado em 1815. A fenomenologia do espírito foi escrita num momento em que a modernidade não vinha só trazida pelos livros. Não era só trazer livros, não era só o esclarecimento no sentido do debate intelectual feito normalmente em latim entre homens letrados, etc. A modernidade, num momento em que Hegel escreve a fenomenologia, estava sendo trazida de maneira bélica pelos exércitos de Napoleão. E tanto é que Hegel termina o livro segundo a própria descrição dele, e ele gostava evidentemente de fomentar todos os mitos em torno dele próprio. Um deles era manuscrito que terminei ao som dos canhões da batalha de Hiena. Ou seja, o exército napoleônico estava às portas. Não foi exatamente assim, mas foi quase. Está certo? Tanto é que o Hegel entrou em pânico porque ele achou que essa segunda parte do manuscrito que foi para ser impressa, que ela não ia chegar no editor porque não ia conseguir passar pelas linhas inimigas e tal. Tem todo o processo de produção da fenomenologia, de composição da fenomenologia que é muito complicado também. Um autor que muda o título do livro no meio do caminho, tem uns exemplares que tem o título antigo, tem uns exemplares que tem o título novo. Então, se você tiver o título antigo, vale mais. Só para saber aí no mercado. Então, que tem uma mudança muito grande entre a filosofia da história kantiana e a filosofia da história que está na fenomenologia do espírito. na filosofia kantiana o que você tinha? Você tinha um país feudal olhando o vizinho, literalmente o vizinho, fazendo uma revolução. Então, o alemão olhava para a França e falava assim, eu faço a filosofia mais avançada do meu tempo, mas quem faz a revolução é a França. Então, isso daí dá um certo curto-circuito no esclarecimento, porque uma coisa é você achar que o mundo vai se esclarecendo cada vez mais. A outra é cortar a cabeça do rei. Vamos dizer que são dois movimentos completamente diferentes. Então, o Kant, no momento em que ele está dizendo que existe um degrau entre ideia e realidade, que a filosofia da história é uma maneira de você ir aproximando esse degrau, no caso do Hegel, tem um exército que invadiu o seu país. Não era ainda um país porque a Alemanha não tinha se unificado só no final do século XIX. Mas o Hegel era alguém muito ligado a esse projeto de construção de país. Agora, imaginem a situação. Imaginem o Brasil que ainda não é Brasil, que não se tornou independente, que não se tornou país, que não se tornou nação, etc. E o Napoleão invade o Brasil. E você vira e fala viva Napoleão. Veja, olha a contradição da pessoa. Porque uma situação, veja, você está sendo invadido e você está dizendo esse invasor está trazendo a modernidade. Então, era uma situação totalmente bizarra. Essa situação na qual foi escrita a filosofia do Espírito. Eu falei, eu vou fazer isso. Então, eu vou tentar entender a filologia por ela mesma, não vou tentar entender a filologia por algo que lhe falta, por algo que está fora dela. E vou tentar entender por que esse projeto mudou, segundo o próprio Hegel. Ou seja, se ele diz que a filosofia é a apreensão do seu tempo em pensamentos, ele mudou a maneira de entender esse mundo. Então, a filosofia hegeliana, depois de 1815, ela é uma filosofia escrita no âmbito da restauração. Enquanto a filosofia do Espírito é uma filosofia escrita num momento de expansão bélica da modernidade, num momento revolucionário. Não estou aqui querendo me fazer nenhuma ilusão sobre quem era Napoleão, achando que era um sujeito bonzinho, que estava tudo certo, nada disso. só tentando mostrar como, para Hegel, naquele momento, Napoleão significava a sedimentação virtuosa da Revolução Francesa. E de como essa modernidade estava chegando à Alemanha. Muito bem. Então, isso são as linhas gerais que eu tentei apresentar para a interpretação que eu propus. Então, o livro tem essa dividida em duas partes. Então, uma parte é a tradução do texto em alemão e o comentário linha a linha desse texto. Antes disso, eu escrevi uma apresentação longa para dizer essas coisas que eu estou dizendo para vocês. o que orientou essa minha análise de texto e o que me moveu para produzir esse livro. Então, encontrar o que é o modelo filosófico próprio da fenomenologia e encontrar as razões pelas quais esse projeto foi abandonado ou modificado. Então, isso é basicamente o que é a apresentação. Agora, para eu poder apresentar essas duas coisas, dá um certo trabalho, porque, primeiro, tem que passar por toda a bibliografia hegeliana que existe sobre o assunto. Eu tenho que passar sobre o processo de composição do livro, que é muito complexo. Foi um livro que foi impresso com um intervalo de um ano. Então, é como se imprimisse um pedaço do livro agora e o resto daqui a um ano. E o Hegel ficou escrevendo nesse período. então, tem muitas teses sobre isso, tem gente que contou o número de páginas que o Hegel mandou da primeira vez e da segunda, mas não dá para contar direito porque o manuscrito se perdeu, a gente não tem o manuscrito, às vezes sobra uma notinha, daí você fica tentando interpretar. Então, são coisas muito complexas do ponto de vista da produção do livro que tinham que ser enfrentadas para eu poder defender a minha própria posição. sobretudo para defender a seguinte posição, eu não estou tentando entender a fenomenologia, em especial a sua introdução, a partir da intenção do Hegel. Certo? Esse é um pressuposto muito grande, eu acho, de todas as interpretações da fenomenologia do espírito, etc. é o que o Hegel queria realmente fazer, etc. O que eu fiz foi adotar a seguinte diretriz, que material ele tinha e o que ele fez com esse material que ele tinha. Está certo? Então, o que eu fiz foi me perguntar o seguinte, quando a gente é estudante no primeiro semestre de qualquer curso na universidade, primeira coisa que o professor diz é introdução é aquilo que você escreve por último. Certo? Essa orientação, ou seja, depois que você já escreveu, escreva a introdução, porque você já sabe aonde já chegou, etc. e tal, e você consegue escrever a introdução na qual você vai apresentar essa obra. Agora, como é que o Hegel não cumpriu essa cláusula? Porque ele não cumpriu. Ele não só escreveu como publicou a introdução antes de escrever o sistema. Então, se a gente for olhar os materiais de que o Hegel dispunha em Iena, esse período que ele ficou lá, de 1800 até 1807, ele deu muitos cursos. então a gente tem algumas notas, mas principalmente nós temos as versões que ele deu do que seria esse seu sistema filosófico. E esse sistema filosófico, o que nos chegou desse sistema como manuscrito, é alguma coisa ainda muito precária do ponto de vista do que seria depois o sistema hegeliano, em todas as suas divisões, em todos os seus desenvolvimentos. então eu me digo assim, mas como é que o Hegel então comete esse erro tão primário? Fazer uma introdução que é a primeira parte antes de ter o sistema. Então eu falo, não, eu estou tentando entender o que ele fez com o material que ele fez. Então, para mim, isso significa o seguinte, esse é um método de trabalho. esse é um método de trabalho em que você escreve a introdução ao sistema filosófico tendo esse sistema filosófico apenas como horizonte. Ele não está pronto. Ele é um horizonte. Você tem um esboço, você tem algo que é semelhante a um sistema, essa é uma expressão do Adorno que eu uso muito, se tem algo semelhante a um sistema que está no horizonte e você escreve uma introdução a esse sistema que está no teu horizonte. E não só isso. O Hegel continuou publicando pedaços desse sistema antes dele estar pronto. A lógica em 1812 faz parte também desse mesmo procedimento. Então, que modelo filosófico é esse da fanologia. É o modelo de um work in progress. É um modelo filosófico em que o sistema está sempre no horizonte, ele nunca está fechado, em que você tem um esboço de sistema e você vai sempre tentando alcançar esse sistema sem conseguir alcançá-lo. Com isso, eu consigo produzir o quê? Um Hegel, não, um metafísico. Sem ter que fazer nenhum esforço, sem ter que cortar nenhum pedaço, sem ter que fazer nenhuma violência ao Hegel. E dizer, olha, essa é uma maneira de olhar para a produção do Hegel antes de 1817 como um programa, como um projeto. E mais do que isso, é algo que tem extrema afinidade com o momento presente, com a maneira presente de produzir teoria. com a maneira que temos de produzir teoria em que o objetivo não é justamente você fazer uma filosofia sistemática ou ter uma teoria sistemática, mas produzir permanentemente uma introdução e um caminho a um sistema que está sempre no horizonte. Então, esse modelo é muito importante pelo quê? porque essa é a maneira para mim pela qual procede a teoria crítica. A teoria crítica, segundo Lukács, o meu grande mestre, ela diz o método marxista tem como seu objetivo mais eminente a compreensão do presente. Esse aqui é o objetivo da teoria crítica. É a compreensão do presente, ou seja, a produção de diagnósticos de tempo. E o que o Hegel fez na Fenomenologia do Espírito foi produzir um enorme diagnóstico do tempo presente. Eu tento demonstrar isso de algumas maneiras. Uma delas, já estou chegando no meu limite de tempo, uma delas é dizer assim, em geral, a bibliografia diz que a Fenomenologia do Espírito começa no capítulo 1, chamado Certeza Sensível. Eu digo, mas por que que não começa na introdução, então? Por que que o livro não começa na introdução? Porque ele começa no capítulo 1. No capítulo 1, essa consciência, que é a consciência do capítulo 1, a consciência sensível, ela é a forma mais elementar de consciência. A forma mais simples também, para Hegel, é a mais rica, porque contém todas as determinações posteriores, etc. E, no entanto, se a gente for ler a introdução, a introdução começa. É uma representação natural que... E, se a gente for ler se é a representação natural, o que o Hegel está querendo dizer com isso é a filosofia do meu tempo, da modernidade, diz isso, 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 isso. Olha que coisa extraordinária. A introdução é dirigida para a consciência não só filosófica, mas para a consciência mais avançada do seu tempo. É para essa consciência que o Hegel está se dirigindo. Porque o que significa fazer um sistema filosófico? Significa que você vai recolher de todo o conhecimento disponível em todas as ciências, na arte e na religião, aquilo que é o seu cerne racional. e a partir daí você vai construir o elo que permite compreender na sua necessidade todo esse conhecimento humano. Filósofos, como sabemos, são pessoas modestas. Não é mesmo? Então, esse é o grande objetivo, essa sistematização de todo o conhecimento disponível. E a fenomenologia do espírito é um enorme diagnóstico de tempo, é uma enorme maneira de dizer isto aqui é onde estamos, nós temos de nos propor a entender como é que nós chegamos aqui. Então, a fenomenologia do espírito é um processo de constituição do sujeito moderno. De que maneira o sujeito moderno se constituiu? e ao refazer esse percurso, porque ela se dirige à consciência mais avançada da modernidade, dizendo a essa consciência refaça o seu percurso, vá desde o início e volte até aqui onde nós estamos. Quando você chegar aqui de volta, você vai perceber que você não vai mais o mesmo e que as barreiras que você está encontrando na sua frente não existem. Elas não são barreiras reais. Então, refazer o caminho que traz até o ponto onde nós estamos nos permite ver para além do ponto onde nós estamos. Então, essa teoria da subjetividade, da subjetivação que está presente na filosofia do espírito é também algo, para mim, essencial para a teoria crítica atualmente. Ou seja, no diagnóstico que eu fiz da teoria crítica atual, eu sinto dois problemas muito graves. Primeiro, nas últimas trinta décadas, três décadas, essa teoria abandonou um conceito robusto de dominação. Abandonou esse objetivo fundamental de fazer em novos termos um conceito de dominação à altura do nosso tempo. Eu vejo essa tradição a que eu me filio abandonando a produção de diagnósticos de tempo em favor da produção de teorias sistemáticas. Ou seja, estou querendo dizer como se, como estou dizendo, estou fazendo um elogio da fenomenologia em relação à enciclopédia, como se fosse muito mais enciclopédico do que fenomenológico que está sendo produzido na teoria crítica. E, correspondentemente, eu estou querendo dizer também que, na teoria crítica, está faltando uma teoria da subjetivação da dominação que esteja à altura de um diagnóstico de tempo tão complexo como foi esse que o Hegel produziu. Então, eu estou querendo dizer, nós precisamos retomar esse impulso da fenomenologia do espírito pela afinidade que eu acho que existe entre o momento em que o Hegel escreveu esse livro e o momento atual, entre um momento de possibilidades revolucionárias e de possibilidades restauracionistas ou reacionárias. Nós estamos numa situação parecida. Mas também, além desse impulso hegeliano fundamental dessas diretrizes, também saber, para além disso, nós precisamos traduzir esses termos hegelianos nos termos de uma nova, um novo conceito robusto de dominação que esteja à altura do momento presente. Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer no livro. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Boa noite a todas e todos. eu agradeço muito o convite do Marcos através da Inara. Agradeço o convite do Marcos e da Inara. Aliás, eu já tive a satisfação, a oportunidade, a honra de participar da Livre Docência, em que o Marcos apresentou a tradução, da introdução e o comentário em extenso. E a novidade é essa extraordinária apresentação que você redigiu nos últimos tempos, que eu acho que é uma notável explicitação dos interesses de conhecimento que presidiram a reconstituição das condições históricas e intelectuais, como você sublinha repetidamente, da redação da Fenomenologia e do Espírito. Principalmente da introdução, que você, como acabou de dizer, quer dizer, ela tem uma autonomia própria, ela não é uma introdução ao sistema. Eu acho que é uma introdução especificamente a um projeto em progresso, como é que se diz, da Fenomenologia do Espírito. A introdução ao sistema é o prefácio, que o Hegel escreveu depois. A intenção da sua apresentação é sublinhar a singularidade da obra dentro da trajetória do Hegel. E, sobretudo, a especificidade do modelo filosófico que você quer propriamente trabalhar e mostrar na sua fecundidade para toda a tradição do hegelianismo de esquerda e que converge para esse foco que é o diagnóstico filosófico da modernidade. O tema que a interpretação do Habermas lançou, exatamente mostrando que a atualidade do Hegel se deve, em grande parte, à esquerda hegeliana e você a prolonga com a interpretação fundamental da recepção do Hegelianismo do Hegelianismo pelo Hegelianismo. E esse modelo filosófico que você quer extrair da introdução, ele se revelou altamente inspirador, enfim, de todas as decisivas figuras do pensamento praticamente a partir dos anos 30 do século XX. começa com o livro seminal do Jean Valo sobre a infelicidade da consciência, a infelicidade da consciência, o malheur de la consciência, não sei mais exatamente o título, e do lado alemão com as duas interpretações marcantes do Herring e do Glockner. Você, ela mora na apresentação uma notável e vasta cartografia, eu diria, das principais linhas de tradições de interpretação da recepção da firma de um espírito. É realmente impressionante o trabalho de amplidão e, digamos, de avaliação do que cada uma dessas recepções de Hegelianismo pode contribuir para a atualização de um diagnóstico da modernidade, da nossa atualidade, do tempo presente, à altura da sua complexidade. E você mostra, a Fial, a força, assim, duradoura e inspiradora de outras perspectivas da dialética especulativa, que é interessante, você assinala isso, e novos projetos filosóficos. Quer dizer, a grande riqueza da sua apresentação é de projetá-la, não só na perspectiva da teoria crítica, mas as múltiplas recepções que a firma de um espírito, depois de um predomínio praticamente avassalador no século XIX da enciclopédia da filosofia direita, que a firma de um espírito retoma nos anos 30. Depois, também, nos anos 60, 70, começa um estudo, assim, como diz o Gardner, de soletrar a ciência da lógica, que corre paralelo, em certo sentido, com muitas dessas recepções da firma de um espírito. Destacando o diagnóstico da época moderna, dos novos tempos, como o Hegel diz, como um motivo guia da sua leitura, o movimento dialético da experiência, tematizado na introdução, é interpretado no horizonte do topos marxista do atraso alemão. Esse movimento dialético, então, é interpretado como a expressão do descompasso, estou simplesmente apresentando suas teses centrais aqui, o descompasso entre uma modernidade configurada paradigmaticamente na Revolução Francesa e nas invasões napoleônicas. Aqui, talvez, seria conveniente acrescentar, enfim, como pilares dessa modernidade a reforma de Lutero e a Revolução Industrial, se vocês quiserem, em termos marxistas, a passagem da grande manufatura, da manufatura, a grande indústria, que na Alemanha, na época, era absolutamente incipiente, mas em que o modelo, enfim, da política, da economia política inglesa, se torna, então, depois marcante para a filosofia e o direito. Bom, o descompasso é, de um lado, entre, então, a Revolução Francesa e as razões napoleônicas, e, de outro lado, essa posterior efetivação institucional das principais conquistas da liberdade da Revolução Francesa. Como se diz, a oposição entre ideia e realidade nas duas margens do reino. Quer dizer, do lado da margem alemã, quer dizer, enfim, a ideia, a Revolução Francesa como pensamento. que era uma espécie de ideal comum dos teólogos na Stifton lá em Tübingen. E, por outro lado, enfim, as transformações que, principalmente, o Código de Napoleão traz para a confederação do reino e, também, para o outro lado, para a França. Para ressaltar a singularidade redutiva da filosofia do espírito e do seu método no âmbito do pensamento de Hegel, a apresentação, então, contrasta fortemente com as condições históricas e intelectuais da elaboração da enciclopédia, e, principalmente, então, da filosofia do direito, que é a única parte, assim, propriamente da enciclopédia que o Hegel desenvolveu explicitamente num livro, ainda que sob forma enciclopédica, na forma de parágrafos de anotações, que eram, digamos, um manual de curso para as exposições orais que ele deu. Ele deu sete vezes o curso sobre filosofia e direito. Essas condições históricas, então, intelectuais da enciclopédia, da elaboração da enciclopédia, estão ligadas, então, como se mostra de uma maneira muito instigante, muito rica, a uma mudança diagnóstico de época, que não mais é a da expansão napoleônica, seria propriamente mais uma mudança de diagnóstico de tempo presente, não de época, que não mais é a expansão napoleônica e a difusão do Código Civil napoleônico, mas a época da restauração, que se expande por toda a Europa depois do Congresso de Viena de 1815, que condenava em princípio toda a tentativa de transformação republicana e que impunha realmente aos governos a forma de governo monárquico. por outro lado, também, um segundo tópico é a mudança, então, associada a esse diagnóstico de tempo presente, alterada, a mudança de forma de produção teórica, na qual, então, o horizonte sistemático passa a ser, não mais, o horizonte aberto dos diferentes saberes que permitem esse diagnóstico, o diagnóstico, exatamente, mas em que o sistema, esse sistema se torna a enciclopédia dos saberes filosóficos e dos seus princípios, que não tem mais tanto essa pretensão de abertura, ela tem antes a pretensão de completude, mas é uma completude que não é um fechamento, e eu insisto nisso porque, de fato, pode-se entender, como já indicam as três edições sucessivas da enciclopédia, que a enciclopédia é um projeto de sistema, mas ela também é um working process, não? Porque o Hebe permanentemente está alterando os diferentes cursos sobre a filosofia direito, embora eles mantém, digamos, o seu núcleo teórico ali do manual, mas eles continuamente estão expandindo e desenvolvendo mais alguns temas em detrimento de outros, o que mostra que ele sempre estava ainda elaborando, até o fim da vida, esse projeto sistemático. Ao contrário de Abra, mas que vem na filosofia do espírito, uma filosofia conservadora, eu acho importante isso assinalar, você compreende o conservadorismo de Hegel no sentido de um pensamento reformista como concomitante ao declínio e à posterior derrota definitiva de Napoleão. Mas você evita a correlação lucasciana, que se tornou posteriormente quase um dogma no pensamento marxista, de que o sistema é conservador e de que a dialética é revolucionária. Eu acho que é importante você ter mostrado isso indiretamente. Mas a estrutura geral do sistema, eu diria, e a sua ambição enciclopédica na sua versão madura, já estão presentes nos seus traços gerais, em todo caso, na articulação desse sistema em três partes. Isso você assinala também, quer dizer, mesmo que você, uma das tônicas da sua apresentação, é exatamente desmontar e, em certo sentido, eu concordo com você, refutar essa primazia que se dá ao sistema para uma interpretação retrospectiva da feminina e do espírito. Então, isso é um dos grandes méritos, eu acho, da sua apresentação, que você, de maneira muito equilibrada, eu acho que você realmente desconstrói essa interpretação predominante. Mas eu digo, as três partes do sistema, a ideia que já indica a lógica como o lugar da futura metafísica e como sistema da razão pura, quer dizer, o Hegel retoma explicitamente, todo o idealismo alemão, Fichte, Schering e Hegel, retomam esse projeto de uma explicitação dessa ideia canciana de um sistema da razão pura, como ele define lá na doutrina do método da crítica da razão pura. Isso é um ponto assim, que é um ponto comum a todas as três grandes figuras do Hegel e do Hegel, meu irmão. E essa pretensão de desenvolver um sistema da razão pura já está presente nos projetos de sistema de hiana. E também na própria pretensão da fenomenologia como ciência da experiência da consciência. Ciência. Quer dizer, aí a gente teria que interpretar, entrar no detalhe do texto. Mas o Hegel, depois de ter mostrado propriamente a dialética interna da experiência, e ele mostra que essa progressão necessária das figuras da consciência em direção ao saber absoluto, ela já se implicitamente se constitui como ciência. Se eu interpreto corretamente a sua intenção. Está presente também na progressão das figuras da experiência da consciência do espírito essa preocupação sistemática concebida em sua historicidade e você é um ponto também muito rico assim que você mostra que o movimento da consciência concebido na sua historicidade da experiência é ao mesmo tempo uma genealogia do espírito absoluto. O do saber absoluto. que embora ainda uma figura da experiência da consciência que o espírito tem de si como assinal o Funda é também o solo do pensamento puro no âmbito do qual se desenvolverá a ciência da lógica. Esse é um ponto que você assinala comentando uma passagem da introdução dizendo que ao final do percurso quer dizer quando a consciência depõe propriamente deixa de lado o seu saber fenomenal e se iguala inteiramente a sua essência se alcança o plano a plataforma da ciência pura. Embora você não faça como eu tento fazer mais estreitamente o vínculo entre o saber absoluto e o começo da ciência da lógica. Aí eu acho que a gente talvez diverja um pouco. Mas eu acho que a sua interpretação deixa em aperto. Muito esclarecedor e intrigante a correlação entre as respectivas configurações da dialética especulativa uma em que o sistema aparece como horizonte e outra como enciclopédia das ciências filosóficas. Correlação entre essas configurações e os respectivos diagnósticos do tempo. presente em cada uma delas. Mas creio que a diferença profunda entre os dois diagnósticos dos respectivos tempos presentes, a Revolução Francesa e a Restauração, para dizer sucintamente, eles não põem em questão que ambas configurações do sistema, horizonte aberto, sistema, diria, não fechado, mas que visa uma completude, ambas se empenham em fundar a legitimidade da modernidade. E penso aqui, especialmente, então, na filosofia do direito, onde creio que há uma continuidade profunda nos dois conjuntos de textos que, malgrado o enquadramento conservador, reformista do pensamento que procura, então, conceitualizar os princípios e as instituições que são condições de efetivação da liberdade, esse é o projeto da filosofia do direito, a virulência do princípio da modernidade está presente em ambos os projetos. E eu diria, no prefácio da filosofia do direito, enfaticamente, porque aí é que o Hegel formula a famosa tese de que a tarefa da filosofia é aprender o seu tempo em conceitos. E essa virulência do princípio da modernidade, que é, em certa maneira, uma reformulação e uma ampliação do princípio kantiano da autonomia da razão, em que o Hegel diz na introdução só é válido aquilo que se pode justificar perante o meu pensamento. Ou, tomando uma passagem importante da filosofia do direito, o princípio da liberdade subjetiva. O princípio da liberdade subjetiva, como diz o Hegel, cito, direito do sujeito de encontrar sua satisfação na particularidade da sua ação. Direito do indivíduo de encontrar o seu direito na particularidade da sua ação. não só na universalidade da sua ação, como diria Kant. Fora o direito do indivíduo de exigir que a ciência lhe alcance nele mesmo a escada que lhe permite ascender ao hétero do pensamento. É a famosa figura da fenomenologia do espírito, do prefácio da fenomenologia. quer dizer, esse princípio, então, que eu chamei um pouco virulento do ponto de vista da modernidade, está presente, atua com igual vigor em ambos, na fenomenologia do espírito e na enciclopédia, especialmente na filosofia do direito, que, em final, trata do espírito objetivo, que é uma exposição, como eu disse aqui, das, se a gente falasse kantianamente, das condições, não mais de possibilidades, mas de efetivação institucional da liberdade. E se, por fim, uma passagem do final, do prefácio da filosofia do direito, que é um texto magnífico, assim, exatamente, que aponta para esse outro pilar da modernidade. O Hegel diz que é uma grande obstinação, uma obstinação que honra o homem não querer reconhecer nada em sua disposição de ânimo na sua desínimo, disposição de espíritos, se vocês quiserem, não reconhecer nada que não seja justificado pelo pensamento. E essa obstinação é a característica dos tempos modernos. Em todo caso, é o princípio do protestantismo. O que Lutero iniciou como fé no sentimento e no testemunho do espírito é o mesmo que o espírito mais amadurecido se esforçou, Hegel, por aprender no conceito e, assim, por se liberar no presente e, através disso, por se encontrar neste presente. quer dizer, aqui está a formulação condensada dessa importância que o diagnóstico do tempo presente e da época moderna tem em toda evolução do pensamento de Hegel. O que sustenta conceitualmente esse diagnóstico de época é a continuidade de um projeto que visa reconstituir na maior abrangência possível como sistemas saberes que permitem justificar e explicitar esse diagnóstico da modernidade. Sem comparação com Schelling, os escritos e projetos de Hegel e Hena têm ainda um caráter bastante fragmentário e a formação da sua filosofia antes da feminologia do espírito ainda tem um caráter bastante incipiente, ele tem contudo já Hegel um conceito bastante preciso do seu sistema e principalmente do absoluto. O absoluto que já aparece nas primeiras linhas da introdução da tecnologia do espírito esse absoluto já é concebido desde o início processualmente. Não é um absoluto como identidade absoluta da maneira do Schelling que se põe antes da divisão clássica da divisão transcendental entre espírito e natureza. Mas é um absoluto que é essencialmente processual. Concebido, portanto, processualmente como a reconstituição da própria autoexplicação do absoluto. Evidente, isso já é um tópico que a enciclopédia vai desenvolver. Vai se enquadrar dentro dessa ideia de que a darstelung, enfim, a apresentação, que é um conceito assim pesado, importante, em Hegel, ele nada mais é do que a reconstituição e, nesse sentido, a mera, como se diz, observação, o mero tzuzê no ver, desse movimento interno da própria reconstituição do absoluto, em que absoluto e sua manifestação são processualmente idênticos. Então, isso já está presente. Pois é, uma crítica, então, mordente e irônica a Kant e a exigência de um exame prévio da faculdade de conhecer antes de conhecer, que Hegel invoca logo no começo da introdução o estar presente e a vontade do absoluto, cito, de estar em nós, ou junto de nós, tal como é em si mesmo e para si mesmo. Quer dizer, o Hegel começa a introdução invocando o absoluto. Quer dizer, esse absoluto, claro, que vai assumir uma configuração completamente diferente depois, mais tarde. Mas, os conceitos de absoluto, de espírito, de ideia, natureza, eles estão já virtualmente, quer dizer, não efetivamente presentes e eles vão simplesmente, quer dizer, simplesmente vão se expandir mais tarde, mas dentro de uma configuração alterada do projeto de sistema, mas que me parece estar numa linha de continuidade. Aliás, você, eu faço essa observação, você escolhe uma tradução forte para a preposição, vai, quando diz o absoluto, está e quer estar presente não só entre nós, junto a nós, entre nós, diria o evangelho, ou entre nós, que são as traduções mais correntes, mas em nós, quer dizer, você praticamente retoma uma formulação da epístola aos romanos de Paulo, você dá uma interpretação mais rigorosa do bairro. Bom, então, a última observação aqui, a propósito do artigo que eu acho extraordinário do Fulda, que é exatamente um ponto diferente também da atual interpretação, no sentido de mostrar o caráter aberto do horizonte do projeto. O saber absoluto, o Fulda insiste, ele é ainda parte integrante da apresentação do saber fenomênico, embora seja o fecho, ele ainda faz parte. e se ele ainda integra a consciência natural, entendida como a consciência não científica, o seu ir além de si mesmo, como você assinala, e o ir além de si mesmo, da própria consciência, os dois vão juntos, é também, tem que se entender também no sentido dessa dupla entoisson, desse despojamento, dessa esterilização, desse aniquilamento que o saber absoluto tem ao remeter, digamos, internamente ao próprio movimento da fenomenologia, do espírito, ele devolve, por assim dizer, o saber absoluto que tenha toda a riqueza e a completude do conteúdo das diferentes figuras da consciência remete de volta a certeza sensível, de modo que essa certeza sensível a qual se volta na circularidade do sistema seria aquela que na sua imediatidade do aqui e agora contém toda a riqueza do processo. E esse é um ponto muito rico do Hegel. E a outra forma da entoição, dessa esterilização, despojamento, aniquilação, é exatamente então o fato de que o saber absoluto se despoja do seu conteúdo para se tornar a identidade abstrata de ser e pensar enquanto começo absoluto da lógica. Que é um ponto em que eu insisti bastante num artigo que você cita, aliás. então, por fim, só para valorizar a sua notável tradução, que eu acho assim que é exemplar, eu gostaria de saber por que que você traduz por nascimento e não por surgimento. As duas possibilidades são ricas, mas eu gostaria de saber quais são as razões que o levou. por que que você na famosa proposição da consciência, a consciência se refere a algo que é paralela e ao mesmo tempo que é em si, por que que nessa famosa proposição da consciência há um artigo famoso aí, não me lembro mais de quem, sobre os atos das bewustidades. Por que que você traduz o Betim por conectar e não por referir? Aí eu divergiria um pouco. Bom, você traduz angst por medo. Também você pode dizer a razão que levou a isso. Insoferno por tanto quanto. Aí o discórdio eu acho que é na medida em que se você me permite esses detalhes. Também há o suído, na famosa definição do 14 da consciência, o movimento da consciência diz, é o movimento que a consciência pratica. Eu diria o movimento ao suído, o movimento que a consciência exerce em si mesmo. Eu acho melhor. E por fim, você traduz o Begreif por compreendê-lo. Diz, bom, conceber, conceituar. Obrigado. Não sei se o que eu acho. Marcos, você prefere responder ou você prefere que todos façam? Então, acho que todo mundo pode fazer e depois o Marcos responde, porque se tiver algumas que são próximas, pode ser? muito obrigado, Marcos. é já um privilégio poder discutir um livro, poder discutir um livro com o Marcos Miller é um privilégio ainda maior. Marcos Miller era autor de um texto sobre a introdução à folologia, só que ele publicou isso há 51 anos. Então, ele teve algum tempo já para... Exato. Não, 67, não é? Mas não. é. Ah, olha só. Então, são muitas as questões aqui. A questão das opções de tradução tiveram muito que ver com não repetir a mesma palavra. Então, por exemplo, em Zofen, quando queria dizer na medida em que eu não queria que confundisse com o padrão de medida. Entende? Quer dizer, a minha loucura chegou a esse ponto, era só isso que eu queria dizer. Quer dizer, qualquer tradução que fosse uma tradução mais aceitável, mas que, de alguma maneira, repetisse algum outro termo que eu tinha traduzido de outra maneira, eu tive que encontrar outra palavra. Então, essa foi a única razão. E, muitas vezes, não é uma... não é uma... não é uma boa razão. Mas aconteceu isso, aconteceu em Zofen, aconteceu também com a Entiteia. Porque a questão do surgimento, aí nós entramos um pouco na nossa... Isso não é surgente. É. Não, mas para justificar por quê. É o grau de loucura da pessoa. Esse é o meu grau de loucura. Quer dizer, não permitir que tivesse qualquer confusão terminológica quanto à possibilidade. Então, o surgimento é a mesma coisa. O Entiteia, por nascer, ele tem que ver com o fato de que... eu discordo da interpretação do Heidegger, de que a gente deva traduzir, então, quando a ciência entra em cena, o Alftreten. Então, por que eu discordo do Heidegger de que essa metáfora não é uma metáfora teatral e que eu tive que utilizar o surgir? Eu tive que utilizar o surgir para Alftreten, e daí isso me impediu de usar o surgir para Entiteia. Então, foram essas as opções. Por isso que, assim, a loucura da pessoa é muito grande, de ter uma tabela no fim com todos os termos e quantas vezes ele acontece em cada um dos parágrafos. Então, assim, não, o professor Marcos é bem pior que eu, então, eu me sinto bem tranquilo. Ele é muito pior. Então, eu nem me sinto mal de falar para vocês. É verdade. Não, isso é verdade, porque uma das coisas que me preocupa na discussão atual que nós estamos tendo é que a única coisa que nós falamos é sobre o passado. Então, isso é uma coisa que me preocupa barbaramente, porque, no debate atual, é claro que é necessário a gente falar sobre o fascismo, é claro que é necessário a gente falar sobre o autoritarismo, mas, ao mesmo tempo, isso daí bloqueia a nossa imaginação de uma maneira muito perigosa para nós mesmos, porque nós estamos nos prendendo, por exemplo, eu vou discutir sexta-feira um livro que se chama Como a Democracia Chega ao Fim. Tem um outro que se chama Como as Democracias Morrem. Então, tem uma coisa de que está tudo chegando ao fim e, ao mesmo tempo, nós estamos olhando só para trás. Então, nós tivemos uma campanha eleitoral, um que queria restaurar a ditadura e tinha um outro que queria voltar para a década de 2000, que queria voltar para o governo Lula e o outro queria voltar para a ditadura militar. Não tinha nenhum projeto de futuro. Então, nós estamos em uma situação em que também a ideia de nascimento, a ideia de novo é para dizer ou a gente se mobiliza para pensar o futuro ou nós vamos começar a nos prender na nossa própria gesterno, nessa armação mental que a gente está criando para a gente mesmo. Então, isso foi uma preocupação muito grande nesse livro. Mesmo que ele tenha sido escrito antes do coiso, ele estava já pensando coisas que estavam acontecendo graves no mundo. E um pouco dizer, olha, ou a gente põe a imaginação para funcionar, o curso desse semestre era Marcuse, então, fantasia, põe a fantasia para funcionar, porque, senão, nós vamos ficar presos na nossa própria armadilha, que é passado. Então, eu não consigo justificar além disso, mas uma das discussões centrais é justamente essa do texto do Heidegger. O Heidegger escreveu um texto absolutamente surpreendente, incrível, sobre a introdução a uma folongia do espírito. É um comentário, não sei se aquilo pode ser chamado de um comentário, não sei o que é, mas é um texto absolutamente extraordinário, está num livro chamado Holtzweck, que não tem muito como traduzir, os franceses traduziram como caminhos que não levam a parte alguma. Os portugueses traduziram como caminhos de floresta, o que não faz nenhum sentido. talvez a melhor tradução seja O Fim da Picada ou Então Num Mato Sem Cachorro, um dos dois. Mas é um texto em que justamente essa passagem que o professor Miller citou é um aposto que está no primeiro parágrafo da introdução e que diz que o absoluto está e quer estar em nós tal como é em si mesmo e para si mesmo. E isso foi lido pelo Heidegger como a parousia, foi lido pelo Heidegger como a presença do absoluto desde sempre, como algo... E a minha maneira de ler essa passagem foi a maneira de uma zombaria. O Hegel estava ali zombando de quem achava que podia ver o absoluto como se ele fosse finito, como ele fosse relativo. E, dessa maneira, eu quis um pouco neutralizar, na minha maneira de ver, o que era a interpretação do Heidegger. Mas, sobretudo, eu queria romper essa linha de continuidade com a obra posterior. a corda em que eu fico é meio bamba, porque, de um lado, eu tenho que dizer, quando o Hegel está usando termos como absoluto, como dialética, como consciência, esses termos estão presentes na obra posterior, mas eles têm um sentido diferente. esse é o ponto que eu acho que, para mim, é importante. Não significa que alguns desses termos não tenham continuidade posterior. Por exemplo, eu acho que a filosofia do direito é o livro que tem a maior afinidade com o modelo que eu estou chamando de modelo da fongia do espírito. É como se fosse uma linha reta. E a lógica também. essa minha maneira de ler pretende salvar principalmente a ciência da lógica e a filosofia do direito. No sentido o seguinte, de dizer a ciência da lógica foi publicada ainda dentro desse projeto fenomenológico que não tinha sido ainda abandonada. Tanto que o prefácio diz isso. O prefácio diz que é a continuação da fongia do espírito, mas começa já a dizer que eu estou mudando de ideia. Eu não sei bem ainda, mas ainda está o mesmo... Então, na verdade, essa maneira de ler a fongia do espírito se torna também uma ferramenta de seleção da obra posterior. Então, eu faço assim. Ao invés de olhar a obra de maturidade e daí selecionar na fongia o que cabe nela, eu faço o contrário. Então, a filosofia do direito cabe quase inteira para mim. eu não preciso perder nada da filosofia do direito e eu não preciso perder quase nada da lógica. Então, nesse sentido, vira uma ferramenta de seleção para mim. Mas, por exemplo, eu perco toda a filosofia da história. Toda a filosofia da história se vai para mim, porque daí o caráter não-metafísico foi embora. Nesse ponto. E eu tenho uma vantagem enorme fazendo isso, por exemplo. Uma das acusações corretíssimas que se faz ao Hegel é de ser um autor altamente eurocêntrico, colonialista, etc. E se faz isso com toda razão em relação ao Hegel. Mas, se você olhar a fonologia, isso não se aplica. Não se aplica porque o Hegel não está tentando fazer um modelo universal que se aplica ao mundo todo. Ele está falando da Europa. O que você encontra é uma ou outra referência à religião persa, mas são coisas mínimas na fonologia. Então, é como se o Hegel estivesse refletindo de fato sobre, se eu puder usar a expressão de um autor pós-colonial, essa Europa provinciana na qual ele vive. Então, é uma maneira também de eu conseguir tirar do Hegel ou aquelas características para mim também são importantes do futuro da discussão atual que passa muito por aí. isso é uma coisa que de fato não está desenvolvida no livro, mas, para mim, a passagem para a lógica dentro dessa leitura da fonologia eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que é uma passagem sem dificuldades do final da fonologia para o começo da lógica. A única coisa é que, para isso, eu preciso do Fulda, esse novo Fulda. O Hans Friedrich Fulda é um dos maiores hegelianos da história. Em 1965, ele publicou um livro clássico chamado O Problema da Introdução na Filosofia de Hegel. Mais ou menos 40 anos depois, ele disse aquele livro está errado. em alguns aspectos fundamentais e eu revi minha posição. Acho isso uma coisa extraordinária, extraordinária mesmo. Um cara do tamanho do Fulda dizer isso. E o Fulda é um dos argumentos muito importantes para mim porque ele diz assim, isso é pressuposto no que foi dito pelo professor Miller. Há uma passagem do saber absoluto em que o Hegel diz não há nada que não seja sabido que não seja sabido na experiência. Então, o argumento do Fulda é que a dialética da experiência ela vai até o saber absoluto, a consciência ela vai até o saber absoluto, ela não deixa de ser consciência. Então, isso para mim é essencial e isso é absolutamente inaceitável para todos os outros hegelianos a não ser pelo Fulda. Então, a ideia de que a dialética da consciência vai até o final. Isso é o que me permite dar esse caráter de unidade a esse modelo filosófico. A outra coisa que eu acho que é importante da nossa discussão sobre a continuidade ou não é o que a gente perde se a gente olhar do ponto de vista da enciclopédia para a flanologia ou da flanologia para a enciclopédia. E eu acho que tem uma perda aí que é muito grave que é a perda de uma teoria da subjetividade. Então, o Hegel deixa de produzir uma teoria da subjetividade e isso daí para o momento atual é muito grave, eu acho. Eu acho que é uma coisa que nos deixa desarmados. Nós precisamos de novo de uma teoria da subjetividade porque a partir daí como a questão da entrada no sistema deixou de ser uma questão? Daí, enfim, tem todas as teorias que você conhece melhor que eu. Eu acho que paradoxalmente a subjetividade é interpretada na moralidade dentro do espírito objetivo. Isso. É. Então. Aí na volta já não mais como subjetividade da formação dos diferentes níveis de consciência, mas ela volta como fonte da ação e da responsabilidade moral e futuramente não com a ação ética. Exatamente. Então, por isso é que eu posso fazer uma relação da fonologia que eu não fiz, porque deu tanto trabalho tentar mostrar isso. Eu posso fazer uma relação da fonologia diretamente com a filosofia do direito. Então, eu posso ir lá e dizer, olha, a esse processo de formação do sujeito corresponde a esse tipo de estrutura, porque daí o Hegel já está falando de uma estrutura ali, não da gênese da estrutura. Então, isso eu acho que para o momento atual é fundamental. Então, esse aspecto que você tinha colocado da virulência, a virulência, de fato, ela está presente nas duas coisas, mas só que a virulência na fonologia do espírito, a virulência da subjetividade, que é característica da modernidade, porque ela tem uma característica destrutiva, tem uma característica que ela pode arrebentar tudo a subjetividade na modernidade, o que ela não podia antes. E isso, claro, tem duas características importantes para mim. Na fonologia, isso é positivo, porque ela empurra o sujeito para frente. A partir da restauração e a partir da enciclopédia, passa a ser o grande perigo, passa a ser algo que é essencial para a modernidade, mas que precisa ser contido, o tempo todo precisa ser contido. Então, essa mudança de ênfase, como você disse, porque os termos continuam iguais, mas a mudança de ênfase, você tirar a centralidade do processo de formação da subjetividade e, ao mesmo tempo, ficar cada vez mais preocupado com a virulência da subjetividade como destrutiva e não como construtiva, essa mudança é alguma coisa que eu acho que, para o momento presente, é essencial ser recuperada. Eu acho que isso foi perdido, mas, realmente, eram as questões que... Enfim, são as questões de fundo, de fato, essas. E são as diferenças que não têm solução, no sentido de que, eu acho, se você faz uma boa discussão filosófica, e você consegue se aproximar da outra pessoa, mas não decidir temas. Então, tem um pouco isso. Quer dizer, que escolha a gente tem que fazer? Se a gente escolher o Hegel da maturidade, a gente tem uma estrutura, vamos dizer, explicativa, muito mais poderosa porque muito mais completa. Ao mesmo tempo, você perde essa potência da formação da subjetividade. E, um pouco, quando a gente está pensando na atualização, a gente tem que pensar no momento atual o que é mais importante. Essa é a minha impressão de que é mais importante. Você responde a substituir o passo a ser exatamente na transição da moralidade e da felicidade. Antes de tudo, o princípio da efetivação da verdade e do direito de cada subjetivo. É. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, obviamente, gostaria de agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. para mim que estou aí começando nesses estudos sobre Hegel. É, sem dúvida, uma experiência de muito aprendizado. Estar nessa mesa com tantas pessoas que estão estudando isso há tanto tempo. Então, é isso. pensei em falar em primeiro lugar que, do ponto de vista começando, do ponto de vista talvez um pouco mais pessoal, que foi uma experiência interessante reler a introdução à fenomenologia, a tradução do Marcos, porque o primeiro contato que eu tive foi justamente o primeiro contato que eu tive com o Hegel na matéria que o Marcos deu sucessivas vezes na graduação. e, sem dúvida, foi uma leitura que me, enfim, proporcionou coisas muito diferentes da leitura que eu fiz da primeira vez. Então, foi uma experiência muito interessante. De uma maneira geral, pensando em alguns aspectos gerais para falar do que eu achei, da minha impressão de leitura do livro do Marcos, uma coisa que particularmente não tem a ver ainda com a questão do conteúdo, mas me chama muito a atenção e, para mim, que estou começando e talvez para nós da graduação é uma coisa muito importante, é a abrangência enorme de bibliografia citada e como ela é organizada. Então, para nós que estamos aí começando a tatear, é importante para a gente poder saber quais são as tendências que existem, quais são os debates inúmeros e as diferentes vertentes que há sobre Hegel e, especificamente, sobre a fenomenologia. A primeira questão que eu pensei em fazer é uma questão de entendimento. Eu pensei em fazer... Bom, na verdade, todas as questões são questões de entendimento. A primeira que eu pensei é, se eu entendi direito, a tentativa geral do Marcos, que nem ele também explicou aqui na fala dele, do ponto de vista do âmbito dos estudos sobre Hegel é uma valorização da fenomenologia em detrimento da interpretação padrão que predomina, que enfatiza mais a obra de maturidade ou desconsidera, talvez, completamente a fenomenologia ou quase completamente a fenomenologia. Eu lembro que um dos livros que o Marcos me indicou para quando eu estava começando a... Quer dizer, ainda estou começando, mas os primeiros encontros sobre o Hegel foi o sistema de Hegel do Rosli. E eu lembro que ele tem... Ele fala do sistema todo, das três partes do sistema, e ele dedica uma nota de rodapé para a fenomenologia do espírito. Ou perspectivas, quando não são essa, de uma total desconsideração de ler a fenomenologia retrospectivamente, se eu entendi também o que o professor Marcos Miller disse, em relação à obra posterior ou ao sistema consolidado na enciclopédia. Então, se eu entendi bem se era essa ideia geral. e aí me surgiu uma pergunta que tinha a ver com a ordenação, como que você, Marcos, pretende ordenar o sistema, ou seja, todas as obras, as diferentes obras de Hegel, uma vez que você rejeita essa tentativa de ordenação, talvez clássica, a partir da enciclopédia, retrospectivamente. retrospectivamente. Eu, se eu não entendi errado, talvez tenha a ver com a ideia de diagnóstico de época e diagnóstico de tempo, que, na medida em que vai mudando, é um possível fio explicativo das diferentes posições do Hegel ao longo da sua vida. Enfim, não sei se... Aí, talvez, pedir para esclarecer esse ponto. depois teve uma... Quando eu estava relendo a introdução, eu não sei se é casual, também não sei se é uma pergunta muito relevante, mas no parágrafo 15 tem a expressão que é muito semelhante ao título do livro, que é o nascimento do novo objeto. Eu queria saber se tem uma relação direta com essa ideia do... Ou seja, obviamente, a ideia do livro tem a ver com uma... Não sei se dá para falar que a discussão na introdução à fenomenologia tem um caráter lógico, sistemático. Eu sei que é difícil fazer uma caracterização redutora, mas, se não tem uma espécie de relação direta entre essa ideia de experiência como o movimento que a consciência realiza no seu objeto e no seu saber de alteração de ambos, que é o que... Esse movimento é o que caracteriza a mudança de uma figura para a outra. Então, quando você tem essa recaracterização, você tem esse nascimento do novo objeto, eu pensei se não era essa fonte, digamos assim, especificamente, fundante para uma coisa que você quer dizer que vai muito além desse âmbito lógico, que é, como você disse, político. Então, se tem uma relação talvez direta com isso. E, depois, uma dúvida por fim, que eu acho também não sei se tem a ver com uma coisa que eu não entendi direito, que tem a ver com isso que eu estou estudando com o Marcos na iniciação científica, que tem a ver com a questão da circularidade. Eu achei muito interessante isso que o Marcos falou agora e também quando eu estava lendo o livro, que é essa coisa da interpretação do Fulda com a qual ele se solidariza de... Você disse isso que no saber absoluto o movimento de apresentação do saber fenomênico permanece em vigor e que isso seria inaceitável para uma grande maioria dos hegelianos. E aí você diz que, para você, se os hegelianos tradicionais acusariam isso como impossível porque seria uma conscientização do espírito ou uma finitização do espírito, você acha que é possível pensar em uma espiritualização... Espiritismo... Não sei como é. Que a consciência já é espírito e não que o espírito é consciência. Mas que já no movimento da consciência o espírito está... Então, isso me lembrou muito essa questão da ideia dessa circularidade de que o final já está agindo no começo. E eu me perguntei se não vai no sentido contrário essa ideia em relação à ideia do mesmo que também você cita pelo Fulda, dessa ideia de um projeto da fenomenologia como um work in progress, ou seja, alguma coisa que não está determinada diante de mão e que vai se fazendo. Então, é bom, era isso. Gostaria de agradecer novamente a gente e é isso. Bom, gente, eu também queria agradecer muito o convite. Eu queria agradecer muito ao Marco Sobbi pelo livro que ele escreveu, que eu acho que é um livro fabuloso e que a gente ainda vai aproveitar e aprender muito com ele. Eu queria muito agradecer ao Marcos Miller, que eu sei que não foi fácil para ele estar aqui hoje, mas que ele aceitou o nosso convite desde o começo. Eu quero agradecer ao Adriano, ao Dalmiro, à Bárbara, todo o grupo da Sra. e à Cris, todo mundo que está aqui. E eu vou dizer que agora, vamos dizer assim, que o papo sério do Hegel acabou. Acabou. Acabou porque eu fui uma das primeiras vítimas o curso do Marcos sobre a fenomenologia do Espírito e eu só fiz o Kant com o Marcos Miller. Então, que eu não vou falar dessas coisas e eu acho que eu também quero pedir desculpa porque agora que eu falo por esquemas, como eu falo mal, às vezes, eu me enrolo toda, eu falo muito por esquemas. E aí eu quero pedir desculpa porque falar por esquemas num livro que levou dez anos para ser escrito já é redutor de cara. Aí eu fiquei e eu fiz tanta flecha nas minhas anotações, tanta coisa, que depois eu não entendia nada. Aí eu tive que voltar para o básico para conseguir montar mais ou menos o esquema. Então, como a Bárbara já disse no começo, como a gente tem uma preocupação muito grande e uma vontade muito grande de convê-lo com as outras disciplinas e aprender com as ciências sociais, com a psicologia, com a história, com a crítica da cultura e para ir afora, com a antropologia, eu vou começar fazendo um resumo do livro do Marcos, o que é a teoria crítica. É só para a gente... Eu sei que nós vamos chover no molhado, mas tudo bem. faz de conta que, pelo menos, o Zan não sabe, que eu sei que ele sabe porque ele leu. Então, a gente tem... O Marcos diz no livro que a teoria crítica tem dois princípios fundamentais, que é a orientação para a emancipação e a crítica da teoria tradicional. Esses dois... Esses dois elementos comporiam uma coisa que é o diagnóstico de tempo. No diagnóstico de tempo, você imagina uma flecha para o lado ali que a gente colocaria a atitude crítica também, mas, como nesse livro a atitude crítica eu acho que ela está muito próxima ao diagnóstico, eu resolvi não colocar para não dificultar. o diagnóstico de tempo presente seria um modelo crítico, que ele deve permitir distinguir potenciais de emancipação nas sociedades capitalistas modernas e obstáculos de emancipação. Aí, eu vou passar ao livro do Marcos porque ele tem um momento fenomenológico, um momento enciclopédico. fenomenológico, é o momento da introdução mesmo da fenomenologia do Espírito, como ele diz, é um lugar da fenomenologia na leitura que considera o livro da fenomenologia do Espírito não como uma etapa rumo ao saber absoluto. então, isso que já foi dito várias vezes aqui, que não é uma etapa. Esse momento fenomenológico, ele aparece como diagnóstico de tempo, eu acho que no Hegel também, mas ele aparece também na discussão sobre a teoria crítica. E é aí esse diagnóstico de tempo no livro do Hegel, quer dizer, no livro da fenomenologia, ou no livro do Marcos, é a Revolução Francesa e o Exército Napoleônico na Prússia que trazem esses dois momentos. Aí, depois, a gente tem um momento enciclopédico, que é um momento da ciência da lógica, do saber absoluto, um sistema completo que deixa de lado a questão da subjetivação da dominação, porque a vantagem do modelo fenomenológico é que ele trabalhava muito com o conceito de subjetivação da dominação. Esse momento enciclopédico na leitura que o Marcos apresenta da teoria crítica seria um momento reconstrutivo, que é um momento que nós estamos agora, e que ele trabalha com o processo de pacificação do conflito ou da tensão. Então, sempre que a gente tem momentos de grande revolução, logo depois a gente tem momentos em que a gente quer pacificar o conflito e esse seria o momento do saber enciclopédico ou o momento da reconstrução. E eu só... Desculpa. Eu só resolvi dizer essas coisas porque, como o Marcos já apresentou o livro na USP em Porto Alegre, eu sempre pergunto para ele, como foi, querido? Ele me diz, ah, foi muito bom. As perguntas foram tão complicadas que eu passei o tempo todo tentando explicar para o público as perguntas. Então, as minhas perguntas, pelo menos, eu acho que ele não vai ter que explicar. Então, agora eu vou passar para a pergunta mesmo, que na terceira parte da apresentação você parece expor necessidade de guardarmos os dois momentos de intenção o tempo inteiro. Não parece que no modelo crítico que você... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Que você aponta para ele venha a luz, venha... venha a luz e que o momento encilopédico fique nas sombras. Porque você parece dizer que o problema das leituras é sempre esse, é que um coloca na sombra e um traz para a frente. Um momento ou outro. Então, você parece indicar que o que você quer manter não é que é só bom ter um momento, mas que é bom ter atenção entre os dois. E parece que é por isso que você dedicou o livro para o Ricardo Terra. Porque o Ricardo Terra, a impressão que eu fico é que você está dando a mesma hipótese de solução para o Hegel que o Ricardo deu para o Kant. porque aí na página quinta e quando você cita o Ricardo Terra, você diz novo, já nasceria justamente do descompasso entre o pensamento da modernidade e sua efetivação institucional. Entre a Revolução Francesa e a servidão alemã. Entre a ideia e a realidade nas suas margens do Reno, que foi também a situação que o Marcos fez. Aí eu vou para uma outra pergunta, que essa me é muito cara, que é a diferença entre diagnóstico de época e diagnóstico de tempo presente. Porque eu até tentei, viu, gente? Aqui no meu livro tem um monte de post-it vermelho, cada vez que aparece diagnóstico de tempo, um monte de post-it abóbora quando aparece diagnóstico de época para discernir, porque eu precisava ver mesmo. Eu fiquei com a impressão que o diagnóstico de época é mesmo o diagnóstico da modernidade. Então, nesse diagnóstico nós iniciamos todos, porque a modernidade seria uma época que tem que tirar sua legitimação de si mesma, não podendo recorrer para isso na época anterior. E nessa modernidade, nesse diagnóstico de época, estariam contidos vários diagnósticos de tempo presente. Então, aí você faz diagnóstico de tempo presente do Lucas, do Marx, mas você apresenta também na segunda parte da apresentação os diferentes diagnósticos de tempo presente do Hegel mesmo. Aí, no momento enciclopédico, que eu acho que é esse que nós estamos vivendo agora, como nós estamos vivendo, eu me pergunto se a psicanálise pode ajudar a teoria crítica, não só fazendo o diagnóstico de tempo de como se subjetiva a dominação, porque essa foi sempre a tarefa da psicanálise, desde o Reich, lá atrás, era a psicologia social, para explicar, não, não é porque o motivo que o esfomeado rouba ou o esplorado faz greve, mas o motivo pelo qual a maioria dos esfomeados não roubem a maioria dos esplorados não faz greve. Aí a minha pergunta é se nessa frase do Reich que está colocado o momento da subjetivação, da dominação, se no momento enciclopédico, não em todos, não no momento fenomenológico, mas se no momento enciclopédico não cabe a psicanálise perguntar pela subjetivação da resistência, essa resistência que é tão minoritária hoje em dia. Então, eu penso aqui muito na pesquisa que o Jonas, o Eduardo, e o... o Adeno estão levando a cabo no Cebra sobre as revoltas, as ocupações das escolas. Aí eu fico pensando se não caberia a gente perguntar justamente para as pessoas que resistiram, quer dizer, que resistem até hoje, que são as lideranças. Para se a psicanálise não poderia ajudar, fazendo para elas perguntas como, por exemplo, o que mudou na sua vida depois da ocupação? Que você aprendeu tanto que... O que mudou? Quer dizer, quem lava a louça na sua casa ainda é você, não é o seu irmão? Coisas assim, nesse nível. E aí, como a última pergunta, no seu livro você acaba dando espaço para outras teorias que não são consideradas membros do campo clássico da teoria crítica? Você parece dar mais espaço para a teoria da subjetivação do Foucault e na Amy Allen além de espaço para as teoria decoloniais. Será que isso tem a ver com o seu diagnóstico do papel da teoria crítica hoje? Gostaria que você comentasse mais sobre isso. Marcos, minhas perguntas são muito próximas do Inário. Acho que talvez dê para você juntar. Se você quiser responder... Bom, gente, eu vou tentar ser... Bom, primeira coisa, muito obrigado pelo convite, Bárbara e Nara. É um prazer realmente estar aqui e, enfim, uma honra, na verdade, ter sido aluno e agora e assistido ao curso do Marcos algumas vezes para ver se o Hegel entrava na cabeça e agora estar aqui discutir o livro. Então, tem uma visão um pouco do curso e um pouco do livro é sempre muito legal mesmo. Eu vou ser rapidinho, não vou estender muito. Primeiro porque eu não sou hegeliano, não estudo Hegel. Eu estudo adorno e aí, um pouco no meu doutorado, eu lidei com o adorno lidando com o Hegel. Bom, e aí foi meu ponto de contato além do curso do Marcos. Então, eu queria me concentrar em duas partes. Uma primeira é falar sobre a estrutura do livro e a outra é um pouco... um comentário um pouco que vai na linha do que a Inara apresentou agora. Então, sobre o livro, o livro é muito rico. Vocês puderam ver, é possível várias entradas, várias interpretações. Só que ele é um livro que quando você abre é um pouco estranho, porque ele não é um livro formado por capítulos, tanto que eles são numerados e eu acho que é proposital isso. Eu acho, não sei, vou conversar com o Marcos sobre isso ainda. Mas é proposital porque ele não tem aquela estrutura de um capítulo que se segue do outro. você pode ler ele entrando nas partes, eu acho, que ele compõe. E ele tem duas grandes partes muito interessantes, que é a apresentação que o professor Miller citou na fala dele, que é uma apresentação muito apurada e rica, e tem a parte da análise e comentário de texto. Eu acho que são as duas partes que estruturam o livro. Bom, isso difere muito de um livro comum, eu acho. E por que ele difere de um livro comum? Porque me parece que aí é uma tese de leitura minha do texto do Marcos, é que o livro expõe uma espécie de espinha dorsal do trabalho filosófico, eu acho. Então, se a gente focar primeiramente na análise e comentário do texto, que é, se não me engano, a terceira parte, não lembro mais agora, mas acho que é a terceira parte. Isso, por aí, terceira. Aqui não é numerado, então, terceira. Se você focar nesse pedaço do texto, eu acho que o Marcos, ele recorre a uma certa tradição de leituras de textos filosóficos que se desenvolveu aqui no Brasil, que é aquela famosa análise estrutural de texto. Então, no primeiro momento, ele recorre, eu acho, a essa tradição e isso fica exposto no livro. Então, quando você vai para a análise e comentário, você tem lá os 17 parágrafos traduzidos do Hegel, depois você tem a divisão em blocos desses parágrafos e, na sequência, você tem o comentário geral de cada parágrafo e, depois, desses blocos como eles se agrutinam. Então, eu acho que isso faz uma referência ao modo de trabalho na academia brasileira e de modo muito pedagógico. Então, assim, dessa maneira, eu acho que quem lê o livro, eu acho que também aprende um certo modo de trabalhar textos filosóficos. só que não é só análise de texto. Como vocês estão podendo ver, quem já leu, tem a parte da apresentação. Então, eu sempre lembro de um texto do professor Rubens Rodrigues Torres Filho, que é o Kant na sala de aula, acho que é um texto já famoso, acho que todo mundo conhece já, que ele dá uma certa característica do que seria a atividade dessa forma de análise estrutural do texto, que primeiro você se prende ao como o texto funciona, ou seja, como os conceitos estão postos dentro do trecho selecionado, como esses conceitos se relacionam entre si, como que funciona o ordenamento lógico de cada pensamento, de cada parágrafo e assim por diante. E depois de feito isso, esse primeiro contato de análise do texto, você passaria para a análise temática e contextual do texto. O Marcos faz, eu acho que faz exatamente isso. E quando você vai para o livro, eu acho que você aprende a fazer isso. Tanto que você pode tanto começar pela apresentação do texto, para você ter uma noção de como se encaixa, enfim, as várias pontos de como se lê o texto do Hegel, a tradição, como que lê o texto do Hegel, etc. quanto você pode começar pela análise de texto também, pela análise de comentário. Eu acho que eles estão ligados e o ponto de partida eu acho que depende de como você quer entrar no livro. Então, isso é muito interessante e eu acho que é isso, expõe uma certa maneira de trabalho filosófico que é muito produtiva. Bom, e aí eu gostaria também de falar um pouco do que me toca mais, que é o lado da teoria crítica. A ideia de diagnóstico de tempo é uma ideia que eu trabalhei no meu doutorado também, estou trabalhando no meu pós-doutorado e ela é central no livro do Marcos e ela estrutura como que o Marcos está lendo a fenomenologia do espírito e como que essa forma de ler se difere de outros comentadores, como o Marcos já disse e todo mundo já comentou. Mas me parece o seguinte, Marcos, que, retomando um pouco o que a Inara disse aqui, eu acho que isso se imbrica um pouco com essa questão do diagnóstico de tempo, então, haveria na fenologia do espírito uma tentativa de descrever um diagnóstico de tempo, me parece, em que o novo encontro velho, que estariam ali tensos e que ainda o novo não teria se formado, que é, inclusive, o título do livro, como nasce o novo. E depois haveria, então, um diagnóstico de tempo posterior, após a enciclopédia, se não estou enganado, se eu entendi bem o argumento, em que a modernidade, ou seja, o novo, ele já estaria estabelecido. Então, você divide um pouco os diagnósticos e, portanto, a obra do Hegel, me parece, dessas duas grandes linhas, tem mais linhas, mas para entender o livro da fenologia e as leituras que vieram depois, que tomam o sistema como ponto de referência para olhar a fenologia, me parece que são esses dois grandes diagnósticos. E a minha dúvida é a seguinte, que, como a Inara disse, aparece no livro a diferença entre diagnóstico de tempo e diagnóstico de época. Isso é uma coisa que não aparecia nos seus escritos anteriores e eu acho que apareceu agora, pelo menos eu não li nos outros textos, apareceu agora quando você estava lidando com o Hegel. E aí eu queria que você retomasse um pouco também essa diferença, porque está na nota 28 da apresentação, que você retoma um pouco, você faz uma diferenciação, mas é muito curtinho. E uma outra questão é, você cita duas coisas, uma formação da subjetividade que me parece que está mais ligada ao diagnóstico da fenomenologia do espírito, por causa de ser um diagnóstico não só de tempo, mas de época que está no horizonte. Então, o Hegel é como se estivesse olhando para uma formação de uma nova subjetividade e no período posterior de normalização da subjetividade haveria, então, um outro diagnóstico que poderia ser dito, como a Inara disse, de subjetivação da dominação. Eu queria saber se é isso, se eu li direito essas questões e se eu li direito essa separação entre formação da subjetivação e subjetivação da dominação. E me parece também que você reconstrói a história da teoria crítica a partir desses dois modos de diagnóstico. Me pareceu isso. se nós olharmos a história da teoria crítica, poderia colocar autores que estiveram no momento de uma formação de um novo sujeito e autores que estavam preocupados com a subjetivação da dominação. E que me parece que é o seu diagnóstico, inclusive você trabalhou isso já em outros artigos, que a teoria crítica não está fazendo nenhuma coisa nem outra mais. Está numa disputa teórica de melhor teoria que explica, sei lá, a própria teoria crítica, a própria história da teoria crítica. Está fechada em si mesmo. Então, eu gostaria que você retomasse esses pontos, se for possível, e o que você achar também que dá para falar ainda. Então, obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Não sei como eu vou conseguir responder isso tudo. muita coisa. Então, Dalmiro Hösley é interessante, porque ele escreveu aquele livro, colocou a Fulologia do Espírito como uma nota de rodapé e 15 anos depois ele se rendeu à evidência. Ou seja, ele disse quais são palavras quase literais dele. O que pode explicar que hoje tenha tão poucos hegelianos? Ele disse. Por que o partido hegeliano tem tão poucas pessoas? Ele disse talvez seja o momento de refazer a fenomenologia do Espírito. Ou seja, ele está dizendo a única maneira de a gente trazer de volta pessoas para o partido hegeliano talvez seja refazer a fenomenologia. mas no caso do Hösley é o seguinte, é para depois chegar no Espírito absoluto de novo. Eu falo, não, mas esse é o erro. Entende? Mas até ele viu que não tem mais como você sustentar o sistema hegeliano como antes. Então, isso eu acho que é muito sintomático. Ele também me ajuda muito porque o Hösley assim como o Lukács e o professor Miller já mencionou isso, eles veem a estrutura do sistema dentro da fenomenologia. Todas as três partes. Então, a fenomenologia tem o que seria o sistema posterior nela, o que não deveria ser possível pela própria lógica de ser uma introdução ao sistema. Como é que ela pode conter a estrutura do sistema sendo uma introdução? Mas é justamente essa a força do meu argumento. A experiência, ela tem que percorrer o sistema inteiro para ela poder ser assim. Então, a fenomenologia tem essa vantagem incrível de, se você não bloquear a visão que a gente tem da fenomenologia olhando a partir da obra posterior, se você deixar a consciência aí, ela vai até lá em cima. E aí, ela entra na lógica. Então, deixando de ser consciência, entra na lógica. essa diferença que o professor Miller mencionou e que tem a ver com essa coisa da ordenação do sistema, que é a diferença entre completude e acabamento. Então, não existe acabamento no sistema hegeliano, mas existe uma pretensão de completude. E essa pretensão de completude é o que eu acho implausível hoje. Isso é o que eu acho que é a pretensão metafísica que é implausível. Quer dizer, se o Hegel tivesse pretendido algum tipo de acabamento, a gente nem veria, eu acho, hoje. É porque ele não tinha essa pretensão, porque ele achava que a filosofia era o seu tempo aprendido em pensamentos, é que é interessante. Mas a pretensão de completude está lá e ela não é mais plausível para nós como pretensão, eu acho. Então, é por isso que tem duas maneiras de você ver como nasce o novo. De fato, está lá no parágrafo 15, eu dei o título do livro vem de lá. Então, o novo pode nascer simplesmente se você olhar do ponto de vista da manifestação do espírito, mas você pode olhar como esforço de autoconstituição da consciência. Então, esses dois pontos de vista são fundamentais. sobre a tua questão, a questão da circularidade do projeto como work in progress, é justamente essa a diferença, é abrir mão da completude. Work in progress nesse sentido. Claro que a gente pode dizer que a falta de acabamento também é um work in progress, como disse o professor Miller, também. Mas eu estou querendo um work in progress mais radical, ou seja, que não tem pretensão de completude. E isso tem que ver com a distinção entre momento fenolológico e momento enciclopédico. De fato, não se trata de abrir mão de um ou de outro, porque você não pode abrir mão do capital para poder analisar os processos de subjetivação que estão nos manuscritos do Marx. Não tem como. Então, eu não posso abrir mão da enciclopédia. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a a teoria crítica tem feito essa opção sistematicamente de, em determinados momentos, fazer desaparecer o momento fenomenológico. Agora, claro que existe entre eles uma primazia. Então, isso sem dúvida. A gente não pode manter os dois. Então, aquela história do diagnóstico de época. Veja, aí nós vamos entrar em uma outra distinção, que é existe muita gente dentro da teoria crítica que quer atualizar o Hegel diretamente, ou seja, que quer fazer do Hegel um pensador crítico. E isso não é possível, no meu modo de ver, porque ou você passa pela tradução marxista, ou então não tem como. Então, eu não estou querendo, com esse Hegel, dizer daqui dá para ir direto para a teoria crítica. Tem que fazer a tradução. Mas tem muito hegeliano que acha que não precisa. Tem muito hegeliano que acha que pode ir direto, por exemplo, o Honneth. Para muita gente, para muita leitura. Para mim, não. Para mim, Honneth tem que passar por Marx de qualquer maneira para chegar à coisa. Mas tem gente que acha que não. O Neuhauser não precisa do Marx. Ele vai direto. Então, tem dois momentos. Por isso que o diagnóstico de época não é um conceito da teoria crítica. Porque época necessariamente é um conceito filosófico nesse sentido tradicional do Hegel, do Kant. Agora, um diagnóstico do capitalismo, sim. Ou seja, eu tenho um diagnóstico de época, no caso do Kant e do Hegel, e aí é sempre a modernidade. No caso do Marx, eu tenho um diagnóstico do capitalismo, sem o qual eu não posso ter também um momento fenomenológico. O problema é quando uma coisa destrói a outra. Esse sempre foi o meu problema. se a gente lê o capital do Marx, e a gente lê como eu tenho o capital e eu tenho dois portadores do capital que são proletários e burgueses, então, burguesia e proletariado, então, como é que vai ter revolução? Vai ter revolução se tiver processo de subjetivação. E processo de subjetivação da dominação daí já não é mais Hegel. porque tem dominação. Dominação no Hegel não tem o sentido que tem... Hegel não está buscando uma sociedade sem dominação, ele está buscando uma sociedade justa, que é uma coisa diferente. Então, subjetivação da dominação é um conceito da teoria crítica, não pode ser um conceito hegeliano. No entanto, quando eu vou olhar para a teoria crítica, todas as vezes que a teoria crítica foi, buscou, entender os processos de subjetivação da dominação, foram os momentos em que ela recorreu ao Hegel. E ao Hegel, ao Jovem Marcos, etc. Então, aí sim você tem essa junção. Agora, subjetivação da dominação já é resistência. Porque se você fizer descrição dos processos de subjetivação da dominação, necessariamente você faz a descrição dos processos de resistência à dominação. Não tem como separar as duas coisas. Então, eles não são separados. Então, quando eu falo subjetivação da dominação, eu estou querendo dizer potenciais de destruição da dominação. E eu acho que isso é particularmente importante, porque eu não acho que a resistência seja pequena hoje. Eu não acho que ela seja minoritária. Eu estou empenhado nesse negócio de nasce o novo e tal, e não como nasce o velho, que parece que está nos aprisionando tanto. tendo ao mirar a questão do pressuposto. O pressuposto, o que eu estou querendo propor é que a gente leia os conceitos da fonologia de uma maneira diferente de como eles são lidos da maturidade. Então, um conceito como dialética, um conceito como pressuposto, embora o nome seja o mesmo, o sentido dele é muito diferente. Então, toda a literatura hegeliana hoje que tenta atualizar o Hegel, etc., pode citar qualquer nome para mim aqui. Nenhum deles vai ter a palavra dialética. Pode ter certeza. Dialética desaparece. E desaparece porque ela ficou comprometida com o espírito absoluto. Se eu olho do ponto de vista da fonologia, eu não me comprometo com o espírito absoluto. Esse modelo não me compromete, portanto, eu posso usar a palavra dialética num sentido em que eu não estou o tempo inteiro pressupondo o absoluto. Então, o absoluto tem na fonologia e na minha visão uma função dissolvente. Ele dissolve coisas fixas. E esse sentido mais amplo de absoluto, ele me permite ler a fonologia de uma maneira em que eu, vamos dizer, a metafísica está sempre olhando e eu estou sempre indo para o outro lado. Estou sempre indo. Então, a questão a cada momento é não perder o balanço dos dois, do momento fenomenológico e do momento enciclopédico. não foi por isso que eu dediquei ao Ricardo. Eu dediquei ao Ricardo porque o Ricardo merece. Mas, de fato, tem que ver o fato de que ele tentou fazer isso também, mas ele tentou fazer com o autor errado. Ele fez isso com o Kant. Foi um equívoco muito grande da parte do Ricardo. Então, ele tinha que ter feito com o Hegel para poder dar certo. porque o professor Miller já trouxe isso aqui, a baila que é importante. Como mostra o Habermas, só se torna duradouro o discurso filosófico da modernidade por causa dos jovens hegelianos. São eles que fazem o discurso da modernidade se tornar duradouro. E vocês conhecem algum jovem kantiano? Primeiro que já nasce tudo com 150 anos. Está certo? Então, não existem jovens kantianos, muito menos de esquerda ou de direita. Então, é uma característica do hegelianismo ter essa vantagem em relação ao Kant. De outro lado, também, isso também responde a outra questão da porquê que tem Foucault e tal, porque tem duas razões. Uma, eu acho que o momento de Fla-Flu passou. Então, o Fla-Flu, kantianos e hegelianos, para mim, não faz o menor sentido. Então, eu quero encontrar o Ricardo em algum lugar ali no meio. Certo? Eu quero encontrar os kantianos em algum lugar. Não quero... Da mesma maneira que eu acho um absurdo o Ramos ter escrito esse livro o discurso filosófico da modernidade, que é aquele negócio assim. Tem os caras do nosso lado que são esses daqui e tem os do outro lado que é um bando de pós-moderno, irracionalista, inaceitável. Fala assim, rapaz, nós não estamos para isso, está certo? Você expulsar o Foucault do campo? É evidente que o Foucault não é um teórico crítico. Ele não disse que era, embora ele tenha dito algumas vezes que era. Mas, assim, por que eu vou dizer que essa pessoa está no outro campo? O Rabemann não trata o Foucault nem como teoria tradicional. Sabe assim, quando você não trata nem o cachorro, sabe assim? Nem teoria tradicional não é. Quer dizer, isso não tem cabimento, gente, nós já passamos disso. E fora o seguinte, esse momento em especial, o momento político que a gente vive já há algum tempo, não é um momento para a gente virar e falar assim, olha, tem aqui esse pessoal da teoria crítica que é sensacional e tem o resto. Não, a gente tem que pensar um campo da crítica social de uma maneira mais ampla. Tem uma pessoa que está na crítica social, mas não vai fazer, não vai caracterizar o seu trabalho pela orientação, pela emancipação. É como, eu estava discutindo com a Ina, com a Ina Kerner, e eu falei assim, mas Ina, tudo bem, o Foucault também acho que está no nosso time e tudo, mas ele não se declara como teórico crítico, o que não é nenhum problema. Daí ela fala, não, mas por que não? Eu falei, porque ele não orienta a sua teoria para a emancipação. Daí ela falou, emancipação com E maiúsculo ou E minúsculo. Então eu falei, bom, em alemão tudo é maiúsculo. E assim encerramos a discussão. Mas não queria de jeito nenhum que a gente continuasse com essa história. Está certo? O Foucault tem muito mais coisas a dizer para a gente do que é melhor não comparar com nada. Mas nesse momento em que é tão necessário você conseguir investigar esses processos de subjetivação da dominação que a gente abandonou faz tempo. Em prol disso que o Adriano citou, tem um processo de academicização da teoria crítica. Tem uma coisa que o currículo látis começou a ser mais importante do que a teoria crítica. Então tem uma disputa interna de quem tem a melhor teoria. Daí você vir e fala assim, mas onde nós estamos? Quer dizer, você começa a entrar em uma lógica acadêmica maluca, vai dizer, quem é que tem o sistema mais acabado? Teoria crítica faz diagnóstico de tempo. O que é teoria no caso da teoria crítica? Teoria no caso da teoria crítica é elaboração sistemática de elementos de diagnóstico de tempo. É isso que é teoria. E o que é crítica? Crítica é uma atitude. É isso. Então você tem uma atitude e teoria é uma sistematização de elementos de diagnóstico de tempo. Então por que diabos nós estamos brigando para quem tem a melhor teoria? Está certo? Se é o Kant, se é o Hegel, se é o Habermas, se é o Honneth. Então isso daí eu acho que é uma patologia grave no nosso campo e que inclusive está impedindo formar, que se formem consórcios de investigação interdisciplinar que são tão necessários hoje. Então não estou querendo botar ninguém para dentro nem para fora. Sou a favor da autodeclaração. Se a pessoa disser que é isso, para mim está bom, se disser que não é, também está tudo certo. E daí começa a discussão. Como esse negócio de esquerda e direita? A pessoa vira e fala assim fulano não é de esquerda. Eu falo assim mas ele falou que não é de esquerda? Não, ele diz que é de esquerda. Bom, se ele é de esquerda, ele é de esquerda. Eu falo mas como assim? Aí é que começa a discussão. Você pergunta para a pessoa por que você é de esquerda. Certo? Agora, você tem o que? Um esquerdômetro que diz alguém pode ser, alguém pode não ser. Esse tipo de coisa. Você tem um criticômetro. Não, esse cara não é da teoria crítica. Bom, a pessoa diz que é. Para mim é suficiente. Agora, a coisa não acaba aí. A coisa começa aí. Aí que você fala tá bom, o que é teoria crítica para você? E a gente começa a discussão. Então, você barrar a discussão antes é um negócio que não faz o menor sentido para mim. Realmente, não faz sentido. Eu acho que a gente devia deixar um pouco isso para lá. De fato, Adriano, é um livro esquisito, não tem capítulos. Não tem capítulos. Porque é um livro esquisito em vários sentidos. É estranho porque tem uma coisa assim, resolveu fazer trabalho de edição. Tem trabalho de edição porque como não existe o manuscrito da Fenomenologia do Espírito, você tem que lidar só com as versões impressas. Mas tem três versões diferentes. E nunca ninguém tinha feito um trabalho de variante das impressas. E daí eu fiz. Então, tem esse trabalho que é um trabalho, vamos dizer, de edição, que é meio maluco, da pessoa colocar ali e mostrar e depois optar na tradução se é ponto e vírgula, se é dois pontos, etc. Tem uma coisa de análise de texto. Tem uma coisa de eu estou fazendo tudo isso, mas não é porque eu sou hegeliano ou porque eu sou um estudioso de Hegel, mas porque eu acho que isso vai colaborar para a atualização da teoria crítica e tem tentativa. Então, é um livro estranho porque mistura muitas coisas. ao mesmo tempo. Eu espero que não tenha ficado atrapalhado por tentar juntar tanta coisa. É esse negócio de dez anos. Você fica muito tempo escrevendo, atrapalha. Você acaba colocando muita coisa. Se deixasse, eu nunca ia entregar esse livro porque eu podia passar uma semana lendo 18 livros e isso ia dar uma nota de rodapé de três linhas que ia me deixar muito feliz e eu podia fazer isso até sempre. então, uma hora você tem que parar e você diz, chega e... Agora, de fato, na questão do novo e do velho, na fenologia e depois no outro lado, é um pouco desses momentos, por isso que eu falo que não é um modelo fenomenológico e um modelo escopédico. É um momento fenomenológico e um momento escopédico. Então, tem determinados momentos que são momentos de mudança acelerada e são mudanças aceleradas nos processos de subjetivação. Nesses momentos, o momento fenomenológico tem que ter primazia, eu acho. Esse é o momento em que nós estamos. Então, acho que tem que ter primazia e não está tendo. Acho que está voltando. Tem sinais de que a teoria crítica está agora prestando atenção nesse negócio. Mas isso não significa que o nosso horizonte não continue sendo o capital. A gente tem sempre o capital no horizonte, porque ele é o nosso elemento enciclopédico. O nosso diagnóstico do capitalismo começa ali, ele vai se transformando, nós vamos... Então, nós temos que combinar essas duas abordagens o tempo todo. É o que eu tento dizer, citando justamente o Adorno. O Adorno tem uma coisa meio irônica com o Marx, ele diz que para o Marx foi mais fácil, porque a única coisa que ele teve que fazer foi fazer a negação determinada da economia política do seu tempo. Eu queria ver o Adorno fazer 10% daquilo ali. É fácil falar o que os outros fizeram. Mas ele fala, aí o Marx produziu uma teoria semelhante a um sistema. Isso é fundamental para mim. É uma teoria semelhante a um sistema. Quer dizer, ela tem um sistema no horizonte, mas ela não é o sistema. Então, essa coisa de você ter um horizonte sistemático, uma intenção sistemática, mas não o sistema, é algo que é o modelo original da teoria crítica que é o Marx, segundo o Adorno. por que não podemos seguir dessa maneira? Essa daí é a proposta. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado. Aplausos. Essa nova brama, nós fizemos alguns dois? Obrigada, agora. Aplausos.